Jury Sky Oh Messi Leo Messi, what he do? Nine beats on the master One second, eight, mate Sorry, sorry, sinceramente Falando até que és boa pra valer Mas tu só queres tragar meus planos Eu sou comprometido, eu te disse mais que uma vez Hoje tu vens com histórias estranhas Papos de gravidez Tomem cuidado, eu usei bem a camisinha Como é que hoje tu vens com papos Me diga qual é tua dica Eu tenho filhos, esposa Não quero perder por uma cinta Já aventura miúda que és comprometido E tu queres estragar os planos Estragar os planos Mas eu tenho esposa Tenho uma família Esse não era combinado, baby E se for assim pra mim já deu Mamacita Me deixa só com minha família Deixei bem claro no início Não percebeste Admito, carrego a culpa Pois eu quis mamar meu mestre Essas teus curvas roubaram O meu lado chato Contigo sorri bastante E hoje eu tô encorrelado Fica tipo te iludir pra te levar pra cama E a culpa foi de shot e tu seguiste a bala Fica tipo te iludir pra te levar pra cama E a culpa foi de shot e tu seguiste a bala E se queres estragar os planos Estragar os planos Mas eu tenho esposa Tenho uma família Esse não era combinado, baby E se for assim pra mim já deu Mamacita Me deixa só com minha família Amor bobido Me acorda no meu pescoço Liguei sempre de madruga Dama até já tá de olho Já chega disso Não há papo Já pago nada Mas se me vires lá no street Não te batas Mando rala És muito linda Carisma doce Não falo Mereces alguém que faça valer E não instantâneo És muito linda Carisma doce Não falo Mereces alguém que faça valer E não instantâneo E tu queres estragar os planos Estragar os planos Mas eu tenho esposa Tenho uma família Esse não era combinado, baby E se for assim pra mim Já deu Mamacita Me deixa só com minha família Mamacita Me deixa só com minha família Pra mim já deu Esse love já morreu Já morreu E tu queres estragar os planos Estragar os planos Mas eu tenho esposa Tenho uma família Esse não era combinado, baby E se for assim pra mim Já deu Mamacita Me deixa só com minha família E se for assim pra mim E se for assim pra mim